Leon! Pare de se debater, é inútil. Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso, dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Arrasta-lo e... Ah! Deus, eu agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Você vai se descer, né? Você vai se descer, né? Ah! Mas eu não venha. Não venha. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você também. Seus pecados não serão dissolvidos. Tchau. 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 Manda saudações ao seu Deus. Tchau. 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 Tchau.